Cara, não, não, mas ele mandou, segurou o M4 lá, o M4 viu que tá aqui e agora é B. Não pôr perder arma aí, que ainda tem o M4 pra chegar, beleza Recife, fala dele hein. Então não pôr chamar mais de Recife né, porque RCF não é Recife. Ele vai tentar hein. Ele vai tentar. Fast e não caiu no bait. Um de life velho.